Fala galera, aqui é o Ricardo Sanches, pescador esportivo, engenheiro de pesca e doutor em engenharia de pesca Também faço parte do time da Daisen E nessa quarta-feira eu vou estar batendo novamente um papo muito bacana com o meu amigo PG no canal Espaço Pesca Vamos estar respondendo as dúvidas de quem estiver acompanhando e também trocando umas ideias sobre pesca esportiva Não percam, a gente se vê por lá, valeu! Não percam hein pessoal, vai ser um bate-papo show de bola A galera do caiaque vai ficar muito feliz, o Ricardo manja demais de caiaque, é staff da Daisen O bate-papo vai ser agora dia 15 de maio, sexta-feira Um abraço, até lá, não percam!